E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos agora ao nosso segundo trimestre. Uma atenção bem rápida. Hoje, antes da aula, que a gente vai falar sobre célula, antes da aula hoje eu vou ter que falar um pouquinho com vocês bem rápido, mas é coisa rápida. Atenção quando vocês forem fazer um exercício daquele tipo, que a questão se trava, igual foi a prova. Coloquem o nome de vocês, porque muita gente, mas muita gente mesmo, ficou sem colocar o nome lá na prova e infelizmente essa pessoa foi sem nota pra média. Por quê? Eu não consigo te localizar se você não coloca o seu nome. O seu e-mail lá não dá pra me te localizar, porque são números, arroba, seduque, não sei o quê. Eu não consigo te localizar por números, né? Então é por isso que tinha uma lacuna lá, nome e turma. Muita gente ainda colocou turma, mesmo assim não me ajudou em muita coisa. Mas você que colocou o print aí, sim, foi legal, porque pelo print eu te localizei, né? Mas o mais legal mesmo é se você tivesse colocado o seu nome lá na sua prova, que eu teria te achado com muito mais facilidade. Vocês estão ouvindo um barulhão aí, ó, de motor, mas acontece. Não é mais pra fazer a atividade do primeiro bimestre, ou seja, eu não vou estar mais voltando atrás e corrigindo a atividade do primeiro bimestre. Então vamos seguir a viagem agora, tá? Agora é segundo bimestre. Cuidado e atenção, porque todas as minhas atividades agora terão data. A data, por exemplo, vai funcionar assim. Eu lanço ela na terça-feira e ela vale até a quarta-feira da outra semana. Lembrando que terça-feira eu já lanço de novo. E aí vai valer pra outra quarta-feira. Terça eu lanço, vai valer pra outra quarta-feira. Vai funcionar dessa forma. Eu lanço na terça, roda sete dias e vai até quarta-feira. Beleza? Agora a gente vai seguir com a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos às células. Eu vou estar montando logo, logo uma postinha pra vocês. Provavelmente eu já lanço pra vocês o mais rápido possível. Sejam bem-vindos todos à célula. A iniciação. Por isso que eu pedi que vocês desenhassem aquela célula antes. Justamente pra que vocês já conhecessem as organelas existentes na célula do tipo animal. Vegetal. E também a procarionte. Ok? Então vamos lá. Ok. Então vamos lá. Começando aqui. Então a gente vai falar do tema célula. Pra estudar a célula, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o conceito pra o estudo da célula, que nada mais é do que a citologia. Então o cito se referenciando aqui à célula e logia, obviamente, ao estudo. Tá bom? Então essa aqui é a área de profundamento, de acompanhamento e de estudo científico voltado pra célula. Dentro da citologia, a definição pra célula existente hoje mais aceitável é que a célula é uma unidade básica, certo? Porém, ela é totalmente estruturável e também fundamental pra existência de todos os seres vivos. Ok? Seja ele um indivíduo unicelular ou seja ele um indivíduo pluricelular. Mas é a parte fundamental e estrutural de qualquer indivíduo. Ok? Dentro do estudo das células, em 1667, houve-se aí um inglês chamado Robert, que ele foi o primeiro cara que descobriu as células através de farroupilha de tecido morto, de vegetal. Na verdade, ele estudou o tecido da cana-de-açúcar, ele estudou o tecido ali daquela... não sei se vocês já viram aquela... parece um tecidozinho, uma rede que fica nos coqueiros. Pois é, foi através daquilo ali que ele fez um estudo aprimorado e veio descobrir que existia coisas ali que ele não era visto a olho nu e ele conseguiu se colocar isso em lupas e até que transformou essa lupa num grande microscópio mais avançado, que hoje a gente chama de microscópio óptico, e conseguiu fazer essa proeza de descobrir que tinha coisas menores, micros, indivíduos ali dentro daquele tecido. e aí ele oriundou isso de célula, né? Então, esses compartimentos, ele deu o nome de célula justamente porque a palavra vinha do latim, né? Que significava célula e também vinha do significado cavidade. Hoje nós temos dois tipos de microscópio para estar se estudando uma célula. Este aqui, vocês vão estar recebendo lá na escola. Agora tem um laboratório novo lá para vocês, né? Espero que tenha uma quantidade bacana para se estudar para quando vocês voltarem, se é que vão voltar. E aí, esse aqui ele consegue alcançar até 2 mil vezes, tá? Esse tipo de microscópio óptico. Então, ele tem aqui de 4 a 5 lentes, podemos chegar a um alcance de 100 vezes, tá? E aí é bem interessante, dá para a gente ver espermatozoide, dá para a gente ver células de tecido, células germinativas, células vegetais, da cebola e assim por diante. Vocês vão ver, se der para utilizar ainda lá na escola, a gente vai estar utilizando com vocês. E esse cara aqui é o doido da baladeira, né? Que a gente chama. Então, ele consegue alcançar aqui 100 milhões de alcance dentro da lente desse cara. E a gente chama isso aqui de microscópio eletrônico. Hoje, aqui dentro de Porto Velho, para vocês terem ideia, tem um trancado a certas chaves dentro da UNI, né? Que eles usam ali para o estudo de mestrado, alguns aprofundamentos do curso de medicina, anatomia e tudo, mas não é qualquer aluno que pode entrar lá e dar uma olhada no bicho, tá? Porque tem que ser um cara que entende da coisa, porque qualquer probleminha que der nisso aqui, eles não vão conseguir consertar facilmente. Então, olha só, para vocês terem ideia da profundidade de alcance que um microscópio eletrônico tem. Isso aqui é uma imagem bacteriana, tá? É a imagem da E. coli, Esclarecha coli. E olha só o alcance que esse cara consegue fazer. Então, ele tem um alcance de profundidade muito grande, ele consegue penetrar a membrana desse indivíduo, ele consegue ir até o núcleo desse indivíduo, tá? Já aqui é a imagem de microscópio óptico, né? É um microscópio comum. Não tão comum assim. A gente usa a expressão comum por usar. Célula vegetal, tá? Que é a célula da cebola. Então, vocês podem estar vendo aqui, ó, essa paredezinha aqui. A gente vai já já estar falando sobre ela, que é a parede celulósica. Tá? E aqui também, ó, se vocês estão vendo todos esses pontinhos verdes aqui na imagem, o que é que são isso aqui? São os cloroplastos, né? São os itens da célula responsáveis por fazer a fotossíntese, o item de respiração celular, tá? Então, a gente já já vai estar falando um pouquinho sobre isso mais lá na frente, tá? Até porque o foco de hoje é que vocês conheçam as organelas das células procariontes e eucariontes e que vocês sabem qual é a função da organela. A gente não vai se aprofundar no estudo hoje. Mas nas próximas aulas, a gente vai estar vendo compartimento por compartimento, função por função e tudo o que ela faz dentro da célula, aula por aula, tá? Então, eu vou colocar no segmento das aulas. A cada uma aula, a gente vai estar falando de dois organelas também, para não ficar muito extenso, ok? Então, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos, eles vão estar divididos em dois grandes grupos. Eu até já tinha falado sobre isso para vocês lá na segunda aula. Os procariontes, indivíduos que não possuem a carioteca e também não são providos de membranas ao que se diz respeito a organelares, tá? E aqui eu tenho as eucariontes, né? Que são os indivíduos eucários que, neste caso, já são obrigatoriamente possuir um núcleo, revestido por carioteca e também compartimento membranosos, que é isso que a gente vai estar conhecendo daqui a pouco. Rapidamente falando aqui para vocês, quais são as pequenas diferenças entre as células do tipo procarionte e dos eucariontes? Então, olha só. Os procariontes, por exemplo, eles não vão possuir a membrana celular, tá? Já, as eucarióticas, elas vão possuir esse núcleo com membrana celular e também um nucleóide. Nesse caso aqui, a gente vai estar chamando isso aqui de um compartimento chamado carioteca para resumir a situação. Esses indivíduos deste lado aqui, ó, possuem ausência de organelas com membranas. Então, as organelas, tem alguns casos que existem ali, como ribossomo, alguns casos de lisossomos, mas ele consegue, ele não tem a membrana revestindo esta organela, tá? E neste caso aqui, todas as organelas são revestidas por membranas. A gente também vai estar fazendo um estudo aprofundado de biomembrana. Os indivíduos procariontes, as fotossíntese e também a respiração celular, ela ocorre através da membrana, no caso aqui da parede celular, e a fotossíntese desses indivíduos aqui ocorre dentro dos cloroplastos, isso para os vegetais, tá? E aqui, olha só, todas as bactérias, elas são constituintes deste grande grupo aqui. Neste caso aqui, não. A reprodução celular, ela vai ocorrer dentro, né, da... Aliás, a respiração celular, ela vai ocorrer dentro da mitoclôndria, tá? Enquanto nesse indivíduo aqui, vai ocorrer de forma diferenciada. Então, a célula eucariótica são todas as células cujas constituintes do núcleo, eles vão se encontrar separados do resto da célula, né, que vai ser justamente pela membrana que a gente já havia citado, que é a membrana nuclear, ou também chamada aqui de carioteca, ok? É aquela espessura que vai revestir o núcleo. Como vocês já desenharam aí na última aula, você já sabe do que eu estou falando. Por isso que eu pedi para que vocês desenhassem antes da aula, para que vocês conhecessem a célula, para que vocês já vissem o nome das organelas, dos compartimentos que a envolve e assim por diante. Células eucarióticas, então, elas vão se dividir em dois grandes grupos também, que são os grupos dos vegetais e o grupo dos animais, tá? As bactérias não entram aqui, elas entram nos procariontes, beleza? Então, vamos conhecer esses dois carinhas agora. Quanto ao número de células, os indivíduos vão ser determinados, se eles vão ser unicelular, que é aquele proveniente de uma única célula. Então, alguns exemplos, a bactéria e cianobactérias, algumas algas unicelulares, né, que é ali do grupo dos protistas, alguns fungos também, ok? Já os indivíduos pluricelulares são aqueles constituídos por uma gama de células, né, a partir de duas células para frente, tá? Então, nós temos aqui todos os animais, no geral, os vegetais, os fungos, né, de grande porte, os protozoários e também algumas algas pluricelulares, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um pseudópodis, né, que é uma euglenazinha, né, aqui, isso aqui é um protozoário, é unicelular, e olha só aqui, uma onça, né, uma pantera leo, e ela é do tipo pluricelular, ok? Pessoal, aqui nessa imagem aqui, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo as formas de células que a gente pode estar encontrando ou estudando. Então, eu tenho aqui a fórmula que a gente chama cuboide, né, ou ovoide, tá? Que são as células mais comuns, geralmente, quando a gente pesquisa ali na internet, células, geralmente é a que mais aparece essa carinha aqui, tá? As discoides são essas células sanguíneas, né, um exemplo aqui, as hemácias do nosso sangue, tá? As fusiformes são essas células mais estriadas, mais longas, e aí a gente consegue achar isso muito fácil dentro do nosso músculo. O nosso músculo, ele possui esse tecido epitelial estriado, bem longo. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo branco aqui, ó, é um alongamento de célula. Né, essa parte rosa aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o núcleo da célula. Tá? Então, é uma célula bem gigante mesmo, ela é bem estriada. Tenho aqui as estrelales, estrelares, quase que não sai a palavra. É, um caso típico aqui, os neurônios, né? Então, os neurônios vão ter aqui, ó, parecendo uma salsichinha, né, conectada na cabecinha dele, e uma estrela na ponta. Né, mas isso aqui são os nossos neurônios e axônios. Tá? Quem tem, tem, né? Quem não tem, corre. E aqui eu tenho os bastonetes, né, que aqui a gente já tá falando de bacilos, bactérias, procariontos. E eu tenho aqui também os cocos. Né, os cocos a gente vai estar estudando lá no segundo ano, tá? Não se preocupem que vocês vão enjoar de vê-los. E aí eles têm essa formazinha esférica aqui, né? Na verdade, aqui eu tenho um diplococos, que é a união de dois cocos. Então, essas estruturas das células eucarióticas, elas são basicamente uma célula formada por três partes, tá? Então, a membrana plasmática é a primeira parte delas, que vai ser a capa de revestimento dessa célula. É ali que é a decisão final da célula. Vai decidir o que entra e o que sai dessa célula, tá? Claro, mas ela só não vai fazer essa decisão do que entra e do que sai simplesmente assim. Ela vai fazer toda uma análise, se aquilo é importante pra célula, se não é, se aquilo é um antígeno, se aquilo não é, 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 aquilo é prejudicial, se aquilo é benéfico. Tudo isso ela vai fazer uma análise antes pra ver o que que entra e o que que sai dessa célula, ok? O citoplasma é a parte líquida, mucosa da célula, que vai ter todas as outras organelas envolvidas ali dentro, tá? Então, é ali que vai ter as partes membranosas organelares e o núcleo. E a terceira parte se torna, não que as outras não sejam importantes, mas o núcleo é a parte mais importante da célula devido ao caso, que é ele lá que vai estar o nosso DNA. Gente, eu tô parando assim de volta e meia, porque a garganta já tá pedindo a régua. O núcleo, né, então ele vai ser a estrutura que vai controlar as atividades da célula. Digamos que seja o nosso cérebro no corpo, tá? Então, o núcleo vai estar fazendo essa parte, ok? Então, olha só, eu tenho aqui destilada aqui, duas células eucarióticas. Esta vermelha aqui que vocês estão vendo aqui é a animal e essa verde é a vegetal. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Essa parte avermelhada aqui que vocês estão vendo, bom, no meu computador aparece vermelho. Eu não sei como é que vai aparecer aí pra vocês. É a membrana da célula. Então, isso aqui vai ser o corpo celular, né? A estrutura celular da célula vai passar por isso aqui, ó. É isso que a gente tava falando lá, que é o que vai proteger a célula e fazer o que impede ou que pode passar por ela, tá? Tudo que entra dentro da célula, a gente chama o processo de fagocitose. Tudo, aliás, podem ser fagocitose ou pode ser pinocitose. A fagocitose são partes grandes, né, de moléculas que podem estar adentrando essa célula e pinocitose são pequenos partículas de moléculas que vão estar adentrando aqui dentro, tá? E quando algo sai dessa célula, desta membrana, o que a gente chama aqui é um processo de exocitose, não exorcismo. Mas é a mesma coisa, é pra sair, tá? Olha só esse cara bonitão aqui, ó. É o núcleo da célula. Aqui dentro é o nucleolo, que é aqui que vai estar a carga hereditária da gente, né? Então, quando a gente vai passar, fazer menino, a gente manda pro bebê lá, pra A bebê, né? Menino, menino, pronto. O que a gente tá mandando aqui são as características hereditárias. Se ela vai ser rosa, se ela vai ser azul, se ela vai ser avatar, se ela vai ser pokémon. Tudo sai daqui, gente. As características, tá? E esse cara aqui é o núcleo, né? Provido de carioteca membranosa, que vai estar protegendo este material ali dentro. O DNA é localizado aqui dentro, tá? Ele não sai pra essa área amarela daqui. Vocês estão vendo, é um caldo, né? Por isso que isso aqui parece um caldo, assim, uma sopa, mas é isso mesmo, tá? Todo esse caldo nutritivo aqui é o que a gente chama de citoplasma. Ele é constituído por uma outra coisinha chamada de hialoplasma. Calma, não se preocupe em decorar isso, que a gente vai estar falando pedaço por pedaço. Olha só a mitocôndria aqui. O que é a mitocôndria na célula? Digamos que ela seja, pra vocês, o almoço xarifado da casa de vocês, né? Então, tudo que sai, digamos, sai um quilo de arroz e um quilo de feijão. Se você não fizer a reposição, automaticamente seu almoço xarifado vai padecer, vai ficar vazio, né? No caso da mitocôndria, se isso acontecer de tirar muita energia dela e não fazer reposição, e aí eu volto a falar, que eu já falei dessa aula pra vocês, pra repor a energia pra célula, a gente precisa consumir o quê? Parabéns pra quem acertou. Glicose. O açúcar, né? O açúcar contido nos alimentos, né? E aí, se eu não mando de volta essa energia pra esse carinha aqui, automaticamente ele vai causar a morte da célula, porque não vai estar mais conseguindo nutrir isso. E aí eu tenho aqui, ó, o complexo, aliás, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, do tipo rugoso, aqui eu tenho do tipo liso, e assim vai, tá? Já já a gente vai estar falando um por um, ok? Dando zoom aqui na vegetal, olha que linda. Galera, o que consegue distinguir de uma célula animal para uma vegetal? Tá aqui, ó, a diferença. Observe que eu vou ter mitocôndria aqui na animal, aqui na vegetal eu também tenho a mitocôndria, mas eu tenho uma outra coisinha muito próxima dela, chamada de cloroplasto, né? Os desenhos geralmente vêm laranja para a mitocôndria e verde para a cloroplasto, mas verde é a cor original dele na análise celular. E aí é esse cara que é responsável pela fotossíntese das células, né? A pigmentação das células. Para promover essa pigmentação verde, eles geralmente têm que absorver algumas luzes solares, ultravioleta. Então, a violeta, a laranja, a vermelha, a azul e a própria verde, aí ele consegue fazer essa sintetização de cor, tá? A amarela, não tenho certeza se ela absorve, mas eu acho que vai no rolo. Não tenho certeza, depois eu olho para vocês. Este cara aqui, chamado de vaculo, que é um suco nutritivo de água, a célula animal não possui, ó. A gente pode olhar todo o interior dela que ela não vai possuir, tá? Já a célula vegetal possui. E lembra essa parede avermelhada que está aqui na célula animal, que é a membrana plasmática? A célula vegetal já vai possuir essa barreira toda verde aqui, que é a barreira de celulose. Então, a membrana dela vai ser uma parede de celulose, tá? Essa parede de celulose, a gente vai estar falando mais para frente dela. Voltou, gente. A motosserra não pode fazer nada. É o vimzinho, tá? Ela... Ela é responsável por fazer também essa proteção, só que é uma proteção muito mais rígida para a célula, até porque ela tem uma função maior de fazer retenção, né? Para que essa célula fique sempre turgida. Quanto a célula ser turgida, a gente ainda vai estar falando todos os três processos, tá? E aí... O nosso estômago, por exemplo, não é muito capacitado a quebrar essa celulose das células. Ah, é por isso que comecei a salada aí na igreja. Pode estar no conceito, né? Os ruminantes, boi, bode, cabrito, jumento, cavalo, eles já têm mais essa propriedade no estômago, até porque eles fazem dupla digestão, né? O boi consegue fazer até tripla digestão, que é uma capacidade que eu acho medonha. E ele quebra com muito mais facilidade essa barreira aqui, tá? Se eu estivesse aí na sala de aula, com certeza eu estarei citando o exemplo do milho para vocês, que quando a gente caga milho, a gente caga o bichinho inteiro, né? Então, fica a dica. Vamos lá a seguir. Vou ler esse textinhozinho aqui com vocês. Vocês sabem que eu não gosto muito de pôr texto, mas vou ler com vocês. Toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que isola ela do meio exterior. Neste caso, a membrana plasmática. A membrana plasmática é tão fina que ela vai chegar a medir entre 8 e 9 milímetros, que os mais aperfeiçoados microscópios ópticos não conseguem fazer a sua visualização, tornar isso visível. Foi somente com o desenvolvimento da microscopia eletrônica que foi possível visualizar essa membrana plasmática e aí sim ela foi ser observada, ok? Citoplasma celular. Então, é aquele muco, aquele líquido pastoso que tem dentro da célula. É um gel, digamos assim. E ele vai estar constituindo ali, juntamente com o ex-esqueleto da célula, o preenchimento dessa célula. Ali dentro vai estar todas as organelas de uma forma bem organizada, tá? Então, digamos que seja o meio exterior para o meio interior de uma organela. Então, ela vai ficar entre a membrana e o núcleo. Ela também é presenciada, preenchida por uma coisa que a gente chama de aloplasma. E é onde vão se encontrar, nesse caso aí, todas as organelas possíveis, tá bom? Aqui é o núcleo celular, tá? Então, observa que eu não estou me estendendo muito nas organelas até porque hoje a missão é conhecer as funções, tá bom? Então, eu tenho aqui o núcleo celular e o nucleolo, tá? Então, olha só o núcleo aqui e o nucleozinho está dentro dele, onde vai estar lá o nosso material genético, os ribossomos, aliás, os cromossomos e aí por diante. Aqui eu tenho a mitocôndria, que é o compartimento de energia e responsável por produzir energia para a nossa célula. Ela está bem aqui assim, bonitinha. E eu tenho aqui o citoesqueleto. Esse cara é responsável por montar o esqueleto celular. É ele que vai dar aquela forma para a célula, tá bom? Então, vocês olham lá depois no movimento 3D como é que ele é lá, tá? Vocês vão ver esses microtúbulos aqui, ó, né, politubulares, que é bem legal de se ver lá na imagem, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o complexo de Golgi. Então, observa que ele tem aqui, ó, essas lâminas, né, como se fosse um monte de toalhinha uma por cima da outra. Aí aqui dentro vai fazer a filtração de substâncias e produzir algumas proteínas também. E aí ele vai estar liberando aqui, ó, essas vesículas aqui, né, que vai estar levando sujeiras, digamos assim, que não são tão legais para as células e vão estar fazendo esse transporte até a saída celular, tá bom? Aqui nós temos o hair, que a gente chama de retículo endoplasmático do tipo rugoso. E nós também temos o liso. Qual que é a diferença entre os dois? O rugoso é quando vocês encontraram essas bolinhas aqui, ó, que a gente chama de ribossomos, tá? Que eles estão sintetizando proteínas aqui dentro. Eles sintetizam, inclusive, o RNA da gente, tá? Então, para ser rugoso, eu preciso ter ribossomos. Olha o R aí, ó. Ribossomo, rugoso. Para ser liso, é um cara liso. Ele não tem ribossomo. Então, aqui o complexo de Golgi, né, liberando as vesículas dele. E esse cara aqui é os lisossomos. Eles são estruturas responsáveis pela digestão das células, tá? Então, é... Essa baciazinha aqui, galera, que vocês estão vendo aqui, ó. Ele parece uma baciazinha, tá? Então, ele vai estar sendo responsável por pegar partes que entraram nesta célula, quebrando essas partes em coisas menores e fazendo a sua digestão celular. Ele, inclusive, vai mandar algumas coisas desses lisossomos como se fossem sujeiras lá para a cabecinha do nosso espermatozoide, né, que é o formador de acrossoma, tá? E aí ele vai ir lá para a cabecinha do espermatozoide, como se fossem várias sujeirinhas, mas, na verdade, são enzimas catalisadoras, que é justamente isso, que, quando chega na célula feminina, inibe a entrada de outras... de outros espermatozoides dentro daquele interior. Ah, é por isso que só um entra? Não é por isso que só um entra. É por isso que o primeiro que chegar entra, né? Então, ele chega lá, ele libera essa enzima catalisadora, faz um tamponamento muito acelerado da célula feminina, impedindo que os demais que chegaram depois entrem. Por isso que eu vou... Eu não uso essa teoria que só um entra, né? Os que chegam primeiro entram, tá? Então, retículo endoplasmático, a gente vai ter aqui do tipo liso e rugoso. O retículo endoplasmático do tipo liso, eles não são granulados, tá? Então, eles vão produzir somente lipídios. Lipídios, é a gordura do nosso corpo, né? A gordura ali... Quando a gente estiver falando lá de colesterol, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Lipídios. Já o retículo endoplasmático do tipo rugoso, ele é chamado também de granuloso, ele pode ser encontrado e aderido às superfícies externas. Os ribossomos também estão ali agrupados neles, tá? E é o local de produção de proteínas, os quais serão transformados e transportados também internamente para o complexo de Golgi, tá? Então, eles vão chegar através de uma vesícula lá no complexo de Golgi e o complexo de Golgi vai fazer a nutrição e a distribuição dessas proteínas. Para onde mais se necessita, ele vai fazer o seu envio, tá bom? Então, nem tudo que sai da célula, ela geralmente também é ruim. Às vezes, ele está transportando para um outro local, para uma corrente sanguínea, para uma hemácia e assim por diante. Os centríolos, eles participam do processo de formação dos cílios e também dos flagelados, dos indivíduos flagelados, das células flageladas, e também participam da divisão celular. Quando a gente falar ali de mitose e meiosa, vocês vão entender melhor. Os ribossomos, eles vão ter a função de sintetizar as proteínas. Já tinha falado disso ali no complexo de Golgi. Como nem tudo é um mar de rosas, rapidamente aqui um exercíciozinho para vocês. Vamos ler junto, dou 5 segundos para vocês raciocinarem rapidamente e a gente volta para a resposta. Uma célula é classificada como eucariótica se conter. Letra A. Compartimento membranosos internos, parede celular rígida, membrana plasmática, ácido nucleico. Ácido nucleico, galera, é RNA e DNA, tá? Ainda não tinha falado isso para vocês. Ribossomos. Então, rapidamente, raciocine em 5 segundos para nós analisarmos qual é a resposta correta. Então, olha só. A pergunta é, uma célula classificada como eucariótica, ela tem que conter algo diferente de uma procariótica. Ribossomos tem na procariótica? Sim. Ácido nucleico? Também. Membrana plasmática? Também. Parede celular rígida? Aí vocês podem entrar numa dúvida aí. Tem ou não tem, né? Porque já que tem membrana plasmática, por que vai ter parede celular? Tem também. Os procarióticos do tipo cianobactérias, que produzem o fator fotossíntese, eles têm parede celular, porque é parede vegetal. Então, a gente sobrou aqui a opção A, compartimento membranosos internos. Lembra lá na diferença entre procarionte e eucarionte? Então, está aqui a nossa resposta correta. Ok? Então, a próxima pergunta é aqui, ó. Quais das partes das organelas abaixo relacionadas aparecem em células do tipo vegetal, mas não em células do tipo animal? Então, a gente vai ler aqui, ela tem que ter duas informações que consistem somente pra célula vegetal, tá bom? Gente, sempre é legal vocês fazerem esse tipo de atividade, fazendo eliminação, tá? Então, olha só. Lisossoma e mitocôndria. As animais possuem. As vegetais, também. Centríolos e... Aliás, as vegetais não possuem lisossomos, tá? Centríolos e lisossomos. Somente animal possui. Plastos. A vegetal possui. Centríolos. A vegetal possui. E animal também. Porém, animal não possui em plásticos. Parede celular. Animal não possui. E plásticos. Vegetal possui. Membrana plasmática e parede celular. Deu erro aqui de novo. Por quê? Parede celular e vegetal possui. Membrana plasmática, quem possui são os animais. Então, a resposta correta aqui é a parede celular e plásticos. Por quê? Nenhuma das duas opções a animal possui. Mas a vegetal possui as duas opções aqui. Então, letra B é a correta. A próxima aqui. A membrana plasmática, apesar de invisível o microscópio óptico, está presente. E aí, a pergunta é, em onde que ela vai estar presente, certo? Então, vamos lá. Letra A. Em todas as células, sejam elas procariontes ou eucarionte. A afirmação já consiste como verdadeira. Porque a membrana plasmática está tanto na eucarionte quanto na procarionte. Então, só para eliminar as demais. Mas, ó, letra B, apenas nas células animais. Não. As bactérias também possuem essa membrana, tá? Apenas nas células vegetais. Elas nem possuem, porque elas possuem parede celular. Lembram disso? Apenas células eucariontes. Acabamos de falar sobre isso. E apenas em células procariontes, também já falamos sobre isso. Então, a mais viável é a letra A. Membrana plasmática está presente em células procariontes e eucariontes. Novamente, aqui, analisando as figuras 1 e 2, ó. Eu tenho aqui uma célula animal e aqui uma célula bacteriana, certo? As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, o quê? Letra A. Célula eucarionte? Sim. Célula procarionte? Sim. Já achamos a resposta, né? Então, a célula animal aqui estaria descartada. Aqui, novamente, descartada. Aqui, a ordem. A resposta está correta, porém, a ordem está invertida. Então, tomem também este cuidado, principalmente no Enem, que às vezes eles fazem muito essa pegadinha, tá? E vamos lá. Resposta correta, letra A. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente viu somente as funções rapidamente do que a gente vai estar vendo na frente. Então, a partir de hoje, as minhas atividades serão bloqueadas. Todas elas terão data para entrega. Então, vocês não vão mais poder ficar um mês inteiro para poder entregar, tá bom? Não precisa mais fazer as atividades do primeiro bimestre, que eu não vou voltar atrás da nota. Infelizmente, já fechei. Esperei uma semana que me desse um retorno dos nomes que não tinham mais prova, mas infelizmente ninguém me retornou. E aí, eu tive que lançar nota porque eu também sou cobrado para isso, tá bom? Beijo a todos e até a próxima.